Portugal inaugurou o primeiro cabo óptico submarino da Europa à América do Sul. O Elalink é a primeira ligação direta de dados em alta velocidade entre os dois continentes. Numa cerimónia com vários representantes de Estados-membros da União Europeia e do Brasil, o primeiro-ministro António Costa destacou a importância deste cabo na revolução digital em curso. É essa conectividade que permite que a comunidade científica europeia, a comunidade científica da América Latina, a comunidade científica portuguesa, da comunidade científica brasileira, possam partilhar entre si os dados, possam trabalhar em conjunto esses dados. É isso que permite que as empresas possam desenvolver em conjunto toda a economia dos dados. E toda essa economia dos dados tem agora âncora em SINES e em Fortaleza, ligando no total da extensão o sul do Brasil, a França no coração da Europa. António Costa salienta ser este tipo de projetos, que marca a diferença de Portugal na Europa pela história, pela língua, pela cultura.